Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, muita gente está me perguntando no Instagram qual os aparelhos que a gente mais está pegando em nossa bancada hoje em 2024. Cara, lançamento do X3 Pro tem quantos anos que lançou? Tem muito tempo, né? Então, ó, aqui a gente tem alguns modelos que a gente já reparou e alguns que ainda estão sendo analisados, tá? Aqui a gente tem esse aparelho aqui, tá? Problema na placa, chegou hoje pra gente. Esse Note, esse aqui é um Redmi 13C também, tá? Tela, problema crônico de tela, pessoal, está dando demais. No Redmi 12C e Redmi 13C. E outro detalhe, Redmi 13C dando problema na memória, tá? Memória aí é MMC dando muito problema também. Temos aqui outro aparelho também com problema na placa. Esse aqui não liga. Também com problema, tá? Deixa eu ver se é o mesmo desse daqui. É, 13C também, ó. Não liga. Chegou pra gente pra efetuar reparo. Temos aqui também esse aparelho que chegou hoje também. Olha, pra reparo. Aparelho aqui... Esse aparelho não liga também, tá? Então a gente deixa tudo com nome pra gente não se perder nos reparos aqui, tá, pessoal? E temos aqui também um outro aparelho. Esse daqui também não se tá ligando, ó. Tá? Então o que que acontece, galera? É muito aparelho que a gente pega aqui, cara. Só que em 2024 o que tá dominando aqui, cara, até hoje é o X3 Pro. Rapaz, a gente até pensa o tanto que a Xiaomi vende. Só que a gente não tem dimensão do que é vender aparelho. Cara, a Xiaomi vende muito aparelho. Eu vou mostrar pra vocês porque que a Xiaomi vende muito aparelho. Detalhe, pessoal. Desde o lançamento desse aparelho não tem um dia que eu não arrumo um ou dois aparelhos desse. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui a gente tem esses aqui foi só de uma pessoa todos reparados. Detalhe, pessoal. Há aparelhos que que o cliente já reparou alguma vez com a gente gostou do nosso trabalho e foi comprando na internet os aparelhos e foi mandando pra gente arrumar. Esses três aqui é do mesmo cliente. Outro aparelho que foi feito reparo também agora. Já tem 0%. Tá? Outro também Mi 11 Ultra dando muito problema. Vem aqui pra gente ainda. Outro X3 Pro também reparado. Outro X3 Pro também reparado. Esse daqui é um Note 8T se eu não me engano. Também reparado. X3 Pro também reparo na placa efetuado. Problema crônico resolvido porém tive que trocar também a placa de carga que tava fechando o curto na placa. Aqui também temos mais outro X3 Pro esse daqui também já mostrei pra vocês. Outro Mi 11 Ultra tá? Aqui a gente tem um Mi 11 Pro também tá? Reparado. Aqui a gente tem um ROG Phone 5S e aqui a gente tem mais um pouquinho de X3 Pro. Esses aparelhos aqui galera são aparelhos de um lojista só. Ele me mandou por que ele me mandou esse aparelho? Porque ele mandou pra outro técnico tentar efetuar o reparo dessas placas e todas essas placas aqui foi danificada a CPU. Por que? Provavelmente o técnico estava aprendendo nesses aparelhos. Então todos esses aparelhos aqui estão com a CPU cortada estão com a memória UFS danificada estão com a CPU jogaram excesso de temperatura na CPU e danificaram elas. Então eu já fiz pedido de várias CPUs para essas placas e alguns que as memórias estão danificadas a gente está aguardando chegar alguma placa a gente comprar alguma placa para colocar neles. Também todos os aparelhos X3 Pro tá vendo aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X3 Pro aqui tá então galera o que que acontece lembra no começo quando esses aparelhos deram problema não sei se vocês recordam que eu falava com vocês galera o problema desses aparelhos estava na resina e muita gente comentando no Facebook que eu estava disseminando falsas falsas coisas estava falando coisas que não existe na verdade tá e hoje se comprova que é verdade que o que estava dando problema nesse X3 Pro e outros aparelhos também da Xiaomi era o que era a resina portanto que hoje os aparelhos da Xiaomi não vem mais com resina na CPU e nem em outro componente mas eles estão colocando resina tá então hoje se comprova que o problema antigamente deles era na resina tá então os aparelhos que tem a resina até hoje ele pode enfrentar problema crônico é lógico que alguns aparelhos que também que não tem resina na CPU pode dar problema pode dar problema sim mas não é não é todos tá bom então galera é o que eu falo com vocês tá se a gente faz um serviço legal faz um serviço que a gente se dedica para o cliente né um serviço aí de excelência para os nossos amigos tá inscritos e lojistas também é isso aí que acontece cara tá é isso aí que acontece a gente tem aqui uma grande demanda tá graças a Deus a gente trabalha pega cedo no trabalho tem vezes que a gente vai até as 11 da noite trabalhando sem parar tá então olha o horário que eu estou postando o vídeo para vocês 7h32 estou gravando agora vou postar agora para vocês esse vídeo então galera esses daqui são os aparelhos que a gente fez reparo essa semana tá fora os outros aparelhos que falta entregar ainda tá então galera é o que eu falei para vocês o problema que estava dando esses aparelhos era resina e hoje se comprova que é resina sim e lembrando galera é o que acontece se você tiver um aparelho aí também em sua bancada e quiser mandar para a gente só entrar em contato aí vou deixar o whatsapp na descrição tá que é que é muito importante né talvez você tenha um aparelho caro aí que está com problema caso você queira mandar para a gente você pode enviar agora como eu disse para vocês no começo do vídeo cara é incrível como que essa empresa vende tanto aparelho dessa forma cara e tipo assim é lógico que tem muita gente eu não sei eu que repara muito esse aparelho então olha para vocês ver desde quando lançou esse aparelho até hoje eu estou arrumando esses aparelhos graças a Deus é muito aparelho para a gente arrumar aí tá então a gente não tem nem noção gente do tanto que essa empresa vendeu o tanto que essa empresa está vendendo cara eu acredito aí que ela vai superar várias marcas aí que está em topo de linha aí que fica em primeiro lugar se eu não me engano acho que a Samsung está em primeiro lugar ou a Apple com certeza é questão de tempo para eles passar a Samsung ou a Apple tá a minha opinião tá pessoal posso estar errado né mas é incrível cara tanto que o povo gosta desses aparelhos é fora de certo é fora do normal então aí gente é um outro detalhe é muito difícil um aparelho desse não dar reparo se você efetuar o reparo corretamente tá é muito difícil de não dar reparo tá então a maioria dos aparelhos que dá que não dá reparo aqui em nossa bancada é porque o aparelho já foi tentar a CPU e danificar a CPU do aparelho aí a gente dá a opção do cliente também de querer trocar aí a CPU a gente faz a troca da CPU também desses aparelhos tá então caso vocês queiram mandar pra gente só entrar em contato aí valeu galera é um videozinho breve né só pra mostrar pra vocês quais os aparelhos que a gente mais tá consertando na bancada até hoje valeu então é isso aí gente fiquem com Deus adeus